O apoio que temos recebido até agora tem sido muito positivo. Eu apoio, sou membro desta lista, porque eu apoio, concordo com o plano, com o programa que temos a implementar e claro, espero que a gente vença. Quanto a esta avaliação, ainda entendo que se a associação ganhar, consoante as propostas e as garantias, creio que muita coisa poderá mudar. Bem, ainda não tive a oportunidade de ouvir a proposta da lista B, mas até agora é a lista que convenceu-me com relação ao programa. Uma associação de estudantes é uma estrutura organizacional que não é adaptada para ter uma oportunidade dos estudantes, dos estudantes, dos estudantes, dos estudantes, dos estudantes, dos estudantes e dos estudantes, dos estudantes e dos estudantes. E tem um papel bastante ativo na interação e integração dos estudantes com o meio acadêmico. Para tal, ali está A, para um leque de propostas bastante inovadoras, bem que as pessoas tiveram muito tempo a ter oportunidade de lidar com elas. Então, vamos expor algumas, não é? E as demandas são para a leitura dos colegas e do post, caso tenham que rezações, os estudantes, 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 os estudantes e os estudantes. Começamos, então, pelas propostas da área acadêmica. Pretendemos realizar vídeo-aulas, como forma de potencializar ou de complementar as aulas presenciais. Bem sabido, nas aulas presenciais, não temos esgotado nem sequer o detalhe do nosso programa. E muitas das vezes, nas aulas de sala corrente, alguns pontos saem sempre e ficam sempre propostos. Então, a ideia é convidar os docentes para o nosso assistente da forma digital ou da TV Aula, para irem agravando algumas aulas e, posteriormente, agravamos-nos de finalizar o site da Associação dos Programas, que nós temos o que podemos criar. Isso ajudará os colegas que nos convivus nos elaborar e não tenham muito tempo de aparecer na pandemia, sempre, quando, por alguma razão, assistirem algumas aulas, temos sempre uma aula já agravada que podemos sempre consultar. Preparar e afastar o tempo da cidade, que é uma delícia. O mais vivo, a nível da polícia. Nós sabemos que os adultos passam, que passam muito exímio. Eu não vou, vou, não vou, não vou, não vou dar demais, demais, porque, em cidade, 15 anos, eu creio de menos de 5 anos. Portanto, eles deviam fazer muito forte, não essencialmente a edição do mundo, mas sim a edição do mundo. Portanto, quanto ao desporto, o menino do desporto, constituir a equipa esportiva da faculdade da Estrela Nacional, que não bate-se-pô-a-não. Eu sempre sempre digo que, normalmente, o colômbio é um estímulo país aqui, parece que não existiam outras, mas aí tem o etc, né? O etc, tem vários, também. Podiam apagar o futebol ali no lugar dinâmico em primeiro lugar, ou, 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 chute, 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 chute. Olha só, ser pibô, andibô. Porque, de uma forma ou de outra, acaba com este outro, não vou dizer que o etc, não sou pergunteiro. Não entendo perfeitamente, mas a mentalidade do futebol, vai ser pibô, com andibô, são de modalidades de três, rainhas, ou sei lá, tem que ficar por aí, tem. Então, estamos a pedir, participação, questões, ou seja, a opinião é isto. Então, minha opinião é essa. Pode-te não me dizer que não se conhece quem estiver no lugar. Mas tem uma certeza que as regras... Sim, não é coisa. E não. Quando te dão, eu não me lembro, não sei, cara. O base é te dão até a segunda. Eu não tenho nada a contar. Mas eu acho que eu não sei. Não sei. Eu gostava. Eu gostava que eu gostava. Ah! Ah! Não é a de novo história que você dá para se ver. Que isso é verdade. Não sei. Estamos bem. Não sei. Olá, boa tarde. Boa tarde, sim. Estamos a falar com? Com Domingos Alexandre Apo. Domingos, senhor Domingos, neste momento a Lista A apresentou seu programa para a associação que se caso ganhar. Que avaliação faz ao mesmo programa? Bem, de primeira é que posso dizer que a associação teve uma boa apresentação e quanto ao programa também está bem elaborado. Quanto a esta avaliação, ainda entendo que se a associação ganhar, consoante as propostas e as garantias, creio que muita coisa poderá mudar. Ou seja, haverá, haverá, dará mais credibilidade a todos os estudantes, porque isso vai ajudar muito no ano particular. Do ponto de vista formal, é positivo, o programa é positivo, uma vez que é uma associação futura que eventualmente venha a vencer, que terá como finalidade os interesses dos estudantes, ou seja, servirão de trampolim entre os estudantes e a direção e, do resto, avervamos o que é que há de resultar do ponto de vista prático. Ok, neste momento já se apresentou o programa, você revejo nesse programa mesmo? Sim, sim, me revejo. Desde que venha a resultar a própria praticidade, eu acho que me beneficia. Olha, ali o programa é promissor já agora, quero parabenizar a lista, tem sugestões bastante pertinentes, principalmente com relação ao desporto, também temos visto debilidades naqueles dos estudantes que destacam-se e não têm recebido mérito, então eu achei a proposta da lista até agora promissora, quero já dirigir a parabenizar. E se revejo nisso que possivelmente daqui a mais alguns dias podes voltar à mesma lista? Sim, sim, porque não, bem, ainda não tive a oportunidade de ouvir a proposta da lista B, mas até agora é a lista que convenceu-me com relação ao programa. Bem, seja então que desta mesma lista, ou a direção da lista A? Bem, muita força, na fase, nesse caso das propostas é tudo muito fácil, né? A materialização daquilo que está no programa é que tem sido difícil, então eu quero pedir que se, caso vençam essas eleições, que optem mesmo por cumprir aquilo que eles prometeram no programa, porque temos visto que quando entram para uma associação dos estudantes não têm cumprido, e até muitas das vezes a associação fica vazia, não respondendo aquilo que é a demanda e as propostas dos estudantes. Então espero que continuem assim, e que cumpram realmente comprometido. que sejam mais práticos do que informados, sejam transparentes, e que venham a se cumprir, ou seja, venham a ser realizadas mesmo a proposta na qual está inserido no programa. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Estamos a falar com? Fábio Andrade. Senhora Fábia, que cargo encende na lista A? Eu sou candidata a vice-presidente da Comissão Disciplinar. Neste momento está a decorrer a campanha, que avaliação faz a esta campanha? Bem, o apoio que temos recebido até agora tem sido muito positivo. Eu apoio, sou membro desta lista, porque eu apoio, concordo com o plano, com o programa que temos a implementar, e claro, espero que a gente vença. Tem recebido um bom feedback aos alunos? Sim, de facto, os alunos têm dado um bom feedback, têm dado sugestões bastante positivas para incrementar o nosso programa, e têm apoiado bastante. Se ganharem, ou seja, estão preparados para esse grande desafio, se caso, ganharem? Sim, estamos prontos. Eu acho que nós já tivemos um bom período para nos prepararmos para lidar com esses desafios, então nós estamos prontos para vencer. Bem, eu de forma muito particular faço uma avaliação positiva, pelo facto de, de facto, termos participado daquilo que são a criação de condições, do princípio, porque fomos ali, somos a lista A, uma lista que se antecipou no tempo, significa isto dizer que a população, os estudantes todos, tiveram em primeira mão uma visão grande sobre a lista A, portanto, a avaliação é positiva, isto tudo está a nosso favor e temos a primeira certeza de que isto vai terminar bem. Ok, nós já sabemos que a lista A já está a se afirmar como vencedora. se ganharem, então, na verdade, que, na área científica, o que é que realmente vocês venham para poder, então, enaltecer ou, então, reforçar de maneira que haja mais tranquilidade nos estudantes? Bem, a área científica, na verdade, oferece muita, mas muita coisa mesmo. Vamos partir, em primeira mão, em alavancar o que são os estudos acadêmicos científicos. Nós temos estado a ver muitas dificuldades dos estudantes em grande parte de criar manuais e nós, na condição de lista A e, provavelmente, futura associação, temos estado a estabelecer parceria com outras instituições no sentido de podermos ter acesso aos livros, não na biblioteca, mas sim livros pessoais. Significa isto dizer que, na área científica, poderemos, na verdade, ter um leque de atividades grandes que poderão, de certa forma, alavancar a aquisição facilitada do conhecimento por parte de todos, desde o primeiro ano até a quinta. Pronto a este desafio? Sim, sim, estamos absolutamente prontos. O desafio é grande, desafiante e desafiador, mas nós assumimos as consequências, assumimos as causas e poderemos, de facto, fazer uma coisa boa e totalmente diferente, até porque o nosso lema é inovação e progresso. Somos a lista A, somos a inovação e progresso. Bem, se acha a direção da escola e também aos estudantes? Bem, eu peço que a direção da instituição aceite os nossos pedidos em relação aos estudantes, o apoio às causas e eu peço aos estudantes que votem para a lista A, que é a lista certa. É tudo? É tudo.